Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje estamos aqui continuando a nossa mega série de Half-Life 2 Jurássicos, sim Half-Life 2 aqui no canal cara, e já continuando com o que nós iniciamos no vídeo passado, nada mais nada menos do que brincando com o Dog, resolvi dar uma voltadinha um pouco no vídeo né, você já deve ter visto essa partezinha, porque eu queria continuar da onde parou ali, dar uma introduçãozinha nesse vídeo que no vídeo passado eu meio que dei um corte assim em cima, porque minha garganta estava doendo bastante, mas nesse vídeo a garganta já está um pouco melhor e eu já consigo conversar mais com vocês Jurássicos, bom, essa partezinha aqui é a parte onde a gente vai brincar um pouquinho com o Dog e consequentemente também aprender a usar a nossa arma de energia em ponto, em ponto zero, alguma coisa assim, que essa arma aqui eu tenho que ficar brincando de atacar coisinhas pro Dog e atacar e puxar de volta pra mim, é muito bacaninha essa arma aqui, a gente vai usar bastante essa arma durante o jogo e no final ela fica melhor ainda, ela vai ficar mais potente ainda pro final do jogo ó, agora o Dog vai ali pegar a bolinha dele que ele gosta de brincar bastante com essa bolinha, é uma bolinha bacaninha ali ó, tá ali a bolinha do Dog, deixa eu tirar aqui, ver o que tem aqui embaixo, pega essa bolinha cara, vem, 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 vem cá, vem cá negócio, isso, aqui a bolinha dog, pega aí a bolinha, pega na cara a bolinha dog, toma essa bolinha na cara, ah agora ele segurou o maldito, deixa eu pegar a bolinha lá, a cesta dog, oxe joguei meio errado na cesta, ui pegou lá na Dave, cara, vai lá dog, pega o olé da bolinha master no dog, agora cara, pega esse olé, ataca aqui dog, ataca aqui, ovum sem deixar cair no chão, pega de volta dog, taca aí dog vai lá sem deixar o papo passou ali pega dog muito bem taca de volta dog peguei de volta a bolinha pega lá dog agora complicou quero ver pegar a bolinha em cima agora dog a bolinha tá andando ali eu acho cara será que o dog está puxando vamos dog pega essa bolinha ah pegou o malditinho vai lá dog agora taca a bolinha taca a bolinha pra cá maldito não quer jogar a bolinha cara vem vem deixa eu puxar aqui a bolinha vem 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 cá bolinha vem cá bolinha isso dog ficou preso ali cara não acredito que vou ter que gravar de novo velho dog está preso ali deixa eu atacar pra cá ah tá agora está vindo pega lá dog vai deixar a bolinha pra lá não tem mais nada pra atacar dog nem adianta nem inventa história dog não dog rana cara doido cara só porque perdeu pra mim no basquete saga isso aí dog o que que é isso nossa cara tá vindo bichinho pra cá não acredito nisso já era galera já era massa agui caiu um negócio ali vão sair correndo aqui aproveitar que a elixi também tem correndo lá vem o dog atrás da gente e o negócio ficou tenso cara deixa eu sair correndo daqui salve-se quem puder cada um por si né opa valeu dog obrigado tem empurrado em precisava em cara negócio ficou tenso vamos ver o que que a alex vai dizer ela tá falando com o pai dela eu tô aqui seu picotinho que eu esqueço o nome sim eu tô aqui cara falta luz não pagada a conta de luz já era agora só tá no gerador só vai será que eles usam a internet aqui do brasil aqui para o que a gente tá falando que a gente tá falando que a porta se bem que era só puxar né não precisava bater na porta né ah tá pior maneira ele fez um bacana agora deixa eu passar deixa eu passar deixa eu passar ah tá tinha ficado preso ali o dog maldito ali deixou preso está caindo coisa aqui gata tá caindo bagulho ali opa caiu já era já não vão conseguir passar para o outro lado cara que bacana pô que legal cara eu não consegui passar para o outro lado tá bom querida tu vai ficar aí com teu pai e nós vamos pelo túnel ravenron beleza então dog vai me ajudar vamos lá dog vamos pelo túnel dog vamos entrar pelo túnel não é mais entrar pelo cano né entrar pelo túnel levanta a porta aí dog deixa a gente passar beleza eu não sei se a luz tá acesa ou tá apagada cara só dá pra ver ah tá acesa apagou acesa apagou não é só quem botou essas caixas aqui velho sai daqui bagulho maldito vem cá vem sai daqui vai pra lá quem botou esse negócio aqui não entre tá não botaram bem um armário bem na parte não entre olha que bichinho bonito fica que foi bichinho lá de cima cara vamos explorar isso aqui e vamos subir a partir desse momento galera o negócio vai ficar mais tenso aqui no half live que a gente começa a ver os bichinhos não muito agradáveis fica aparecendo agora o jogo agora ele dá uma virada assim que ele fica aparecendo um jogo de terror na verdade e a gente vai meio que revezando entre uma parte lá com aqueles soldados aqueles policiais uma parte mais com esses bichos não muito bonitos aqui olha aqui ó só um pedaço de perna aí tem gente precisando de um comentário meio maldoso ele deixa eu vim pra cá eu acho que tinha bicho que vinha atrás de mim nessa parte aqui tá ali o maldito já deixa eu pegar isso aqui atacar nele toma maldito queima aí com esse negócio toma mais um pouquinho queima mais um pouco não tá adiantando muito né toma pegar uma toma mesa na cara cara não morre cara tem que atacar uma mesa na cara do cara nem pegou o bagulho lá toma cara é saúde oi aqui do meu lado cara nossa jurássico pensa nem a nossa cara morre maldito do meu lado do bicho eu vi o bicho ali do lado ali por que susto cara lá vem um bichinho essa parte aqui é meio tensa cara que esses bichos aqui são meio feio aqui olha esse aqui não tinha morrido ainda toma fica na metade essas serras são muito boa cara melhor arma que tem no jogo essa arma de ponto zero aqui com essas serras aqui que pode ter uma arma lá para vocês pega aí segura esse pequeno não eu quero a serra da distância isso obrigado muito devagarinho aqui jurássicos passando sem problema nenhum a gente vai levando isso aqui belezinha opa tem um cara falando com a gente aqui mas não sei onde é que está esse indivíduo deixa eu baixar aqui essa parte aqui é interessante já falta dessa dessa coisa que está girando aqui nesse motor aqui então quer dizer que os bichos aqui eles não vem a jurássicos então a gente pode ficar aqui tranquilamente que os bichos vão chegar tocar na serra e vão morrer igual aconteceu agora a lógica a gente levantar a gente também morre tá jurássico então tem que tomar um certo cuidado que além de matar os bichos podem matar a gente também eu queria cadê a serra cara certa lá atrás ruim que a serra fica embaixo de todos os negócios e agora tem que destruir isso aqui deixa eu deixar a minha serrinha aqui aqui tem um bagulhinho aqui não tem ninguém tem mais ninguém aqui também beleza ali tem um negócio ali deve ter alguém ali dentro só que eu não vou ali atrás agora deixa eu já ligar isso aqui caso tenha muito bicho aqui a gente já corre ali para baixo não vem ninguém atrás da gente tomando aquele cuidado que eu tenho que fazer um bicho aqui tem um bicho aqui tem um bicho aqui tem um bicho aqui vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá malditos não vem cá isso não morre dos seus malditos sai daqui seus malditos vai falar vem com essa arma em ponto zero aqui ela meio que só ataca o negócio pra longe deixa eu pegar essa magno e dá uma mostrar para aquele bichinho uma magno né o poder de uma magno só uma na cabeça já era já não morreu ainda cara sai daqui bicho porra esses bichinhos são chatos cara deixa eu ver o que eu vou escolher aqui eu quero aquela isso a de ponto zero que era de ponto zero vem cá vem cá também ali ali tem um bichinho não vou atacar nele aqui não vale a pena vamos continuar por aqui achei que tinha vindo alguém atrás da gente cara opa aqui tem uma galera aí gente fina beleza e eu não consigo atacar que eu peguei aqui agora tá cá nele aqui só pegou em mim será não pegou nele vai poder ali vamos aproveitar pegar isso aqui tem uma galera explodir mais um pouco vão pegar aqui a nossa serra e já atacar naquele camaradinha ali já para fatiar ele ao meio de dois vão fazer aquele como é que é aquele milagre da qual é o milagre lá que tem ai esqueci cara aqui tem umas camaradinhas aqui tão lento tá jurássicos então dá pra gente ficar aqui dá uma analisada vem aqui por cima eles vão ter que dar a volta porque eles não sabem subir então sem problema nenhum sem estresse pra cá não tem nada ali tem uma coisa eu vim aqui será que tem alguma coisa que não pegar isso aqui tacar nele mesmo que é uma moda está queimando um ali vamos pegar o outro aqui vão queimar o outro que é uma moda também fica os dois que manda isso eu vou ver o que tem pra cá o quanto estão queimando ali são meio lentinho aqui tem um maldito que não tem nada para atacar nele nunca aqui é só a gente liga energia deixa eu vim aqui tentar pegar um negócio até aquele maldito ali para não ter problemas com ele aqui tem uma serra agora dá para matar esse maldito vai que tu vai não morreu ainda bicho sai aqui bicho vai sai matei beleza matei esse maldito aqui tem a válvula para a gente desligar pronto desliguei aham não tem nada para cá beleza não tem nada deixa eu vim para cá também não tem nada mas eu vou ficando por aqui jurássicos não esqueçam se gostou do vídeo joinha e favorito para ajudar na divulgação que isso ajuda bastante não esqueça de curtir a nossa página no facebook eu vou ficando por aqui jurássicos até mais